Evandro, boa tarde a todos os telespectadores da CNN Brasil, a maior do mundo, agora do Brasil. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Prazer e um privilégio muito grande estar aqui. Na verdade, para responder essa sua pergunta, Evandro, eu preciso dizer a você que esse problema da construção civil está parada aqui é tão somente a ponta de um grande iceberg. E eu gostaria de aproveitar a audiência aqui da CNN de âmbito nacional, pedir às autoridades presentes que nos ouvem, eu recebi um WhatsApp há pouco do ministro André Mendonça, querendo escutar essa entrevista, ministro da Justiça. Quero pedir a atenção, por favor, do procurador-chefe Aras, do Ministério Público Federal e demais autoridades do Brasil. O que tenho a falar aqui agora na CNN Brasil é algo muito sério e importante e que, repito, a luz, a guisa daquilo que tem da construção civil pode ser a ponta de um grande iceberg. Me permita aqui colocar, por ser permitido, Evandro, apenas três pontos, muito rapidamente, a guisa de introdução ainda, pra depois, com as suas perguntas extraordinárias e da Luciana também, a gente chegar aonde queremos chegar, dado a importância do tema, não só para a Teresina, para o Biauí, mas pra todo o Brasil. Primeiro lugar, dentro da minha introdução aqui, é que, independente de que tipo de isolamento você defenda, seja o isolamento vertical, horizontal, diagonal, isolamento duplo, tuíste, carpado, não sei nem se existe isso, se você gosta de qualquer tipo de isolamento que seja, ou qualquer linha que você venha a seguir, se olharmos o que está acontecendo no Biauí, Evandro e Luciana, há incoerências profundas. Eu não estou aqui pra defender nenhum tipo de isolamento, mas pra mostrar as incoerências terríveis que tem sido feito, e o que está provocando aqui no nosso pobre estado do Biauí. Segundo lugar, a guisa de introdução, o Biauí tem um dos maiores establishment do Brasil. Vocês teram uma ideia, o atual governador do Partido dos Trabalhadores, o Ellington Dias, não tem 60 anos de idade, e está no quarto mandato como governador. O prefeito da nossa capital, Teresina, não tem 60 anos de idade, e está no quarto mandato como prefeito. Na verdade, há uma grande orquestração, no nosso entendimento, pra que as coisas continuem como estão. E terceiro lugar, a guisa de introdução, pra fechar, eu quero afirmar de que há indícios fortíssimos de que o Covidão tem encontrado solo fértil aqui no Biauí. Eu queria, então, tratar com vocês sobre essas três coisas à luz da Constituição Civil e que traz pra toda esta problemática. Ok, Eduardo? Você, André, eu...